A Minha Casa Graças a Deus é uma casa abençoada A Minha Mesa sempre tenho de comer E porventura se alguém pedir posada Esteja certo que eu espero com prazer Eu não invejo quem tem casa mais bonita Quem menospreza um ranchinho beira-chão O que importa é achar em casa rica Ou nunca serve um bondoso coração E quem procura uma casa de caboto Não é preciso ficar louco de chamar É o bastante dar sinal que está chegando Já vem alguém e vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de caboto Não faça pouco para em casa passear O cafezinho com bolinho não demora Ou dorme a hora também fica pra jantar Casinha simples, encostada, um peda serra Se é amigo não repara onde eu moro Vá ter de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro Vá ter de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro Vá ter de perto o meu céu Vá ter de perto o meu céu